E mais sucesso, chama que chama velho Abadão Flores, valorizando a nossa cultura E mais sucesso, chama que chama velho E mais sucesso, chama que chama velho E mais sucesso, chama que chama velho JKS Play, patrocinador oficial da Lampadão Flores O melhor da TV para você Fone 65981505412 Eu vou pra me beijar, eu vou pra me morrer Eu vou pra ganhar, você tá perdendo Sou a nossa graça, saudades que eu tô perdendo Foi bom te misturar Foi bizarro FoiNADEMIAS Próximo olho que sai mais Seu irmão te deixou lá Oito horas pedem mais Oito horas pedem mais Próximo olho que sai mais Seu que achou Seu meu irmão é salvo Hoje o meu morrido Nem de assar o cheiro Mas eu estou Se a brisa se eu for Ao invés de meu cor Próximo olho que sai mais Seu irmão te deixou lá Próximo olho que sai mais Próximo olho que sai mais Próximo olho que sai mais Pra mais um assim